Olá pessoal, tudo bom? Olá, tudo bom? Pessoal, hoje é dia de... Recebidos! A Dani veio participar. É até bom quando eu recebo presentinhos, porque aí a Dani veio e participa comigo, né? Já tava um tempinho devendo o vídeo pra gente. Bom, gente, quem mandou o presentinho pra gente foi a loja Petlandia, que eu vou deixar na descrição, todo o contato tá na descrição desse vídeo, tá bom? Vou colocar também a logo pra vocês, pra vocês irem se acostumando, tá? E as informações, ele tem um zap, mas tudo isso eu vou falar com calma. Bom, eu já dei até uma olhadinha aqui, porque eu sou bem curioso. Olha, o que eu achei muito legal, que eu já dei uma olhadinha aqui, eu acho que vai ser muito útil pros passeios, é esse tipo de bebedouro aqui portátil. É um bebedouro pra gente levar mesmo, assim, pra quando estiver no campo, né, quando estiver passeando com animal. Olha que legal! É, e a gente já falou aqui sobre o bebedouro de bilha e o bebedouro vida mansa, né amor? É, esse aqui tem um suporte aqui em cima que parece um pouco com vida mansa. Parece, parece sim. Como que funciona? Ele parece aquelas garrafinhas de academia, né? Você vai comprar uma aguinha geladinha lá, quando estiver passeando com ele, coloca aqui, tem um canudinho muito bacana, ó. E vai apertar e a água vai sair aqui. Vamos poder, vamos colocar agora pra vocês verem realmente como funciona. Olha, pessoal, coloquei a água agora e como tem aquele sistema de ter um canudinho aqui, ele só sai água se você apertar, ó. E sabe o que eu achei bacana? É que aqui o animal vai beber aqui, soltei a mão e ela não retorna, ó. Então não vai descer essa água aqui, provavelmente vai ficar um pouquinho suja, né? Sim, sim. E aí aqui vai estar sempre limpinho aqui dentro. É. Aí tem na cor azul e rosa, tá pessoal? Bom, outra coisa que eu achei bacana também, gente, vou mostrar esse aqui. Esse aqui é um mordedor, mordedor monstrinho, né? Bem duro, tá pessoal? Então se você tem aquele cachorrinho aí, que adora morder, né? É legal oferecer isso, principalmente na troca de dente também, né? Isso aqui é bem resistente. Então mesmo se o seu cachorro, ah, mas o meu ele consegue fragmentar os brinquedinhos, esse aqui é bem durinho. E isso aqui é bem bacana pra um cachorro que vai ficar sozinho num tempo. Então coloca um agrado ali, um petisco. Pode colocar a ração também. É, e coloca mais na hora que você for... se não tiver em casa, né? Que aí ele vai se distrair com esse brinquedo. Isso. Você vai criar mesmo uma distração, ó. Você pode colocar aqui, ó, nesse... na bundinha do brinquedo, ó. Você pode colocar várias rações. Pode até umedecer o petisco que você tá usando e fazer assim uma espécie de uma massinha e vai ficar bastante tempo brincando. O ideal mesmo é que é o petisco, não é a ração, né? É. Outro também legal, ó, essa bolinha aqui que eles mandaram, né? Também já deu uma olhada e gostei bastante. Ó, deixa eu mostrar aqui com detalhe. Então vai colocar aqui dentro, né? Isso, isso que eu pensei, ó. Eu pensei assim, ó, como ela é bem flexível, por mais que ela talvez não tenha sido criada pra isso, mas eu colocaria... eu daria essa daqui mais pra filhote, que tá trocando os dentes, né? E colocar a bolsa, né, pra... Isso, pra poder estraçalhar o brinquedinho. E, ó, nesses espacinhos eu colocaria grãos de ração. Então isso vai deixar essa bolinha aqui com cheirinho, ele vai ficar brincando por muito mais tempo. Outra ideia legal, como eu já falei aqui, que a gente tem que acostumar o animal com a escovação, você pode passar pasta de dente própria pra cão aqui dentro, ó. Deixa ela com a pasta de dente, porque você vai acostumar o seu animal com gosto da pasta de dente. E como ele tem esses dentinhos aqui, ó, né, isso aqui vai tracionar entre os dentes, vai acabar fazendo uma certa limpeza, né? Vai massagear a gengiva também, então você vai estar acostumando o animal e vai estar desestressando, né? Muito bacana, e a pasta de dente... Própria pra cão. Isso. A gente pode colocar a pasta de dente de vocês aí em casa, tá? Muito legal. Isso aí é ótimo, esses brinquedinhos são ótimos pra... É. O cão não tá sozinho. Ó, mandaram uma canetinha que eu já vou falar, né, do contato. Vou colocando sempre a logo aqui deles. Ai, gente, isso aqui é tão bom, né? Então eu vou aqui apertando. Olha, a logo, né, com o contato, mandaram a copinha. Tem essa vasinha aqui. E essa vasinha aqui é 5 em 1 em 1, então, olha. É isso mesmo, ó. É um comedouro, né? Parece ser um comedouro normal. Vamos abrir? Vamos abrir. Deixa eu fazer pra ver. Vamos abrir. Ó, parece ser um comedouro normal. O que que tem de diferente aqui? Primeiro, é que você pode colocar água aqui, ó, nessa bordazinha, então evita com que dê formiga, né? A formiga não consegue chegar a ter ração. Isso é muito legal, né? Então, você pode usar como um comedouro normal. Você pode usar também pra colocar água, né, como um bebedouro. Pode usar essa própria vasilhinha aí como um medidor pra pegar a ração. Então, tá vendo? Eu tô falando entre essas 5 utilidades. E outra coisa aqui, ó, esse formato de patinha aqui é em alto relevo, ó. Ó, volta aqui dentro, né? Acho que fica melhor no formato azul. Isso. Ó, em alto relevo, ó. Então, isso aqui, pessoal, faz com que esse bebedouro seja um... Não, comedouro. Aliás, esse comedouro. Seja um comedouro lento, né? Então, se você tem um animal em casa que é muito afobado, fica comendo... A gente tem alguns aqui que comem muito rápido, né? Então, você acha que ele tá assim, engasgando muito? Que chefe, tem muito isso. Tem outras raças também. Mas tá comendo muito rápido, tá assim, engasgando, tá? Não tá nem mastigando a ração direito. Então, ofereça nesse tipo de comedouro, porque isso aqui se torna obstáculos. Então, ele vai comer um pouquinho mais devagar, né? Vale. Então, bem legal também. Vou testar. Agora, se ele não for desse tipo, já pode pegar, né? É, já pode usar. E esse daqui usa pra pegar. É. É bem legal, bem bonito. Legal, gostei bastante. E tem outras coisas também. É, esse aqui eu não sei, porque eu não dei uma olhadinha. Mas vocês podem entrar no site da loja. Foi bom você ter falado, porque eu vou deixar no link, na descrição, aliás, eu vou deixar o link do site onde tem todos esses produtos. Ah, tem outras coisas. Tem sim. Agora, o que eu achei, assim, mais interessante. Ah, eu sabia que a Dani ia gostar desse aqui. Que a gente gostou mais. Essa medalhinha personalizada. Ó, deixa eu mostrar aqui, que depois eu vou dar um zoom, ó. Tá vendo? O que que é bacana, pessoal? Vocês podem escolher vários modelos, né, amor? Depois mostrei pra Dani também. Vou ver se eu coloco aqui uma cartela pra vocês do lado. Vários modelinhos, vários desenhos aqui, ó, com estampas diferentes, tá? E aí, tcharam! Olha o que que tá escrito. Ralph Imperador. Porque é personalizado, pessoal. Vocês vão entrar em contato com o pessoal da loja, né? Comprou pelo site? Dá uma ligadinha pra lá. Fala qual é o modelo que você quer e o que que você quer que eles gravem. Eles vão gravar na hora e depois vão enviar pra você. No caso da gente, a gente gravou aqui o nome do canil, né? Ralph Imperador. E eu também pedi, assim, azulzinho, porque eu vou usar um Ralph. Então, quando eles falaram que ia mandar um presentinho desse pigentezinho, eu pensei logo no Ralph. Falei, ah, então a gente pode escolher a cor. E é muito bem feito, gente. É muito bem feito. Direitinho. E aí, olha que legal. Você comprou o pingentezinho aqui, ó, essa medalhinha, vai vir com a colheira, tá? Eles vão mandar uma colheira também pra você ter como colocar. E essa colheira é ajustável. Primeiro que isso daqui é muito bacana. A gente sempre fala isso aqui, tem uma outra empresa que mandou umas colheiras pra gente, que também era nesse sistema, a gente gostou muito. E assim, ajustável. Ó, se o animal for maior, cabe aqui. Se ele for menorzinho, vai caber do mesmo jeito que você vai ir ajustando. Né? Bem legal. Você pode colocar o nome do seu cão, como pode colocar também atrás, assim, um telefone pra contato, pode escrever, ó, me perdi, né? Ou então, é, dono, e aí coloca o número aqui, né? Tem eles e deles aí pra vocês, né? Olha, pessoal, não resisti e fui colocar nele. Olha, que lindo que ele ficou. Olha aí. E é bom quando o seu animalzinho tá com uma tosa assim, que é aí que sobressai mesmo. É aí que mostra. Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui a plaquinha, olha. Deu, né? Então, pessoal, eles têm um WhatsApp de venda que aí dá pra você escolher e falar o que você quer gravar, tá? O WhatsApp eu vou deixar aqui e na descrição desse vídeo. Beijo, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Vamos se inscrever no canal. É, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e também vai lá e segue a gente no Instagram, é o mesmo nome, Ralf Imperador. Beijo, pessoal! Beijo, tchau! Até o próximo vídeo! Tchau!